Boa tarde, gostaria de falar com a Deise? É a Deise? É a Deise, é a Moraes, caiu a ligação? Tudo bom. Tá, tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Alô? Sr. Wagner, só um minuto, tudo bom? Só um minuto, por favor. Alô? O que é isso, filho? Nada, querido. Querido, tudo bem? Alô? Tudo bem pra quem, cara pálida? É isso que eu tô falando pra você. Eu te liguei pra dizer o seguinte, velho. Depois desse negócio da Petrobras, nós vamos largar de mão, por exemplo. Não dá mais. Entendeu? Eu fui lá falar com eles ontem e eles acham que tá tudo correto. O Berzoine, por exemplo, foi a coisa mais bonita que ele fez na vida, o acordo. Entendeu? Então, eu fui falar com o Wagner e com o Berzoine. O Berzoine disse que, na realidade, não entregou nada. Tem um acordo muito bem feito, que era pra não ter a derrota do governo. É muito ruim o governo ser derrotado. Eu falei, não é o governo que vão ser derrotado. Vocês derrotaram, foi todo o nosso projeto. Diferente de o Bolsonaro. Os caras não é só ela também. Os caras também tão achando que tá tudo bem. O mundo tá uma maravilha. Então, mas Wagner, querido, antes de ficar muito nervoso, vamos ter uma conversa na segunda-feira, querido? É porque eu preciso definir a posição da CUT em relação a isso. Anota. Então, vamos ver. Vamos ver ter uma conversa, porque você poderia chamar algumas pessoas. Eu nem tenho a minha agenda de segunda-feira. Então, você liga pra Cláudio, liga pra Clara. A gente conversou um pouco na segunda-feira. Eu tô te alertando, porque aqui na CUT estamos ficando impossível aqui, presidente. Eu sei, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Mas, é. Porque nós vamos atropelar nós aqui dentro, internamente, inclusive. Entendeu? Sabe, a minha tese, a minha tese, sabe? Agora, você viu a notícia do Eduardo Guimarães hoje? Eu vi. Eu vi, querido. Mas eu também quero conversar com você sobre isso. Tá, segundo a equipe, então eu vou levar o meu Estado-Maior aí pra conversar com você. E, querido, fazer conjunto, eu vou começar a fazer sozinho, aí não vai dar certo. Você traz o seu Estado-Maior, eu levo o meu Estado-Menor. Isso. Eu tô aqui com a Gabriela, que tem 1,40m. Tá vendo? Então... Eu tô preocupado também, querido. Tô preocupado porque tem muita crítica do PT ao governo. Isso. E vai entrar numa rota delicada, de corião, que eu não... Não, eu vou na festa do PT, mas não vou na reunião do diretório. Se eu for na reunião do diretório e me deixarem falar, bicho, não vai dar certo. É isso. Então é melhor eu ficar por aqui mesmo. Agora, segunda-feira, eu vou levar. Nós vamos ter que decidir o que fazer. Daqui a pouco nós vamos tudo abraçado pra casa do chapéu e assim não dá. Tá bom, querido. Bom? Segunda-feira eu vou aí, então. Tá bom. Um abraço, meu querido. Tchau. Tchau.